Bombeiros apoiados pelo exército seguem com os trabalhos de evacuação nesta sexta-feira de centenas de moradores bloqueados por fortes inundações em Tessalha, que deixaram dez vítimas, de acordo com o balanço das autoridades. Seis pessoas, entre elas duas idosas e um idoso, foram encontradas mortas nas últimas 24 horas, o que elevou o número de mortos das chuvas torrenciais que atingem a região desde terça-feira. Uma imensa operação é organizada pelos bombeiros, com helicópteros e botes salva-vidas, para chegar aos povoados bloqueados pelas cheias dos rios. Pelo menos seis pessoas estão desaparecidas nos departamentos de Magnésia e Carditsa, em Tessalha, 330 quilômetros ao norte de Atenas. Classificada como um fenômeno extremo pela quantidade de água que caiu em 24 horas, a tempestade de Daniel começou a atingir a Grécia entre segunda e terça-feira. Cerca de 200 turistas presos no Monte Pelion foram evacuados nos últimos dias. Em Farcadona, o nível da água superou um metro e várias casas estão inundadas. E aí